Olha, dentro de instantes eu vou conversar ao vivo com o delegado que está investigando um caso aqui muito sério de um empresário conhecido na cidade de Goiânia, ele que é dono de uma rede de hotéis, dono de imobiliárias e já já, e infelizmente seria pedófilo segundo as investigações da Polícia Civil, é já já aqui no Cidade de Alerta Goiás. Um recado, eu já volto com essa notícia. Se acontecesse um acidente com seu veículo ou fosse furtado, você teria como arcar com prejuízo? Proteja seu carro, moto, caminhonete ou caminhão contra colisão, roubo, furto e muito mais. Faça a proteção do seu veículo com a mais proteção veicular, uma associação 100% goiana com mais de 30 mil associados atendidos. E mensalidades, ó, a partir de R$ 44,90 por mês. Gente, até 70% mais barato que as seguradoras tradicionais. Imagina você, guinche limitado, assistência 24 horas, proteção contra terceiros, carro reserva, não tem consulta de CEP, SPC e Serasa, não tem perfil de condutor, qualquer pessoa habilitada pode dirigir o veículo. Hum, associado também tem assistência jurídica. Se precisar, viu? Descontos em combustíveis, clínicas e muito mais. Só você fazer a cotação agora no maisproteçãoveicular.com. Ligar também no 3225-0025 e no WhatsApp 8328-5252. Proteção Veicular é com a mais proteção veicular. Bom, agora sim a gente entra nesse caso. Tem um monte de amigo meu mandando WhatsApp. Gente, toma vergonha na cara de vocês. Não vou falar para vocês quem é esse empresário, não. Eu não faço parte da investigação e também não podemos fazer uma coisa dessa, porque revelando o nome de uma pessoa tão ruim como este homem, a gente acaba trazendo ali a filha dele, porque ele tem até filha. Eu estou aqui com o delegado. Coloca para mim, por favor. Oi, doutor. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Eu estou chocada com essa história até agora. Ela não me desce, não me desce, doutor. É uma situação muito grave, ainda mais cometida por alguém que tem aí um grande poder econômico, grande influência na sociedade. Eu queria que, inclusive, o senhor falasse sobre isso, porque as pessoas falam o seguinte, e o senhor sabe que a crítica vem tanto para a imprensa quanto para a polícia, né? Quando é pobre, vocês falam o nome. Quando é rico, vocês não falam o nome. Eu queria que o senhor explicasse o porquê que isso acontece. Não, isso não acontece, essa diferenciação. Tanto que hoje a gente esteve lá, prendeu em flagrante, cumpriu buscas em um condomínio de grande poder aquisitivo, num centro comercial bastante conhecido aqui da cidade. E essa questão de nome a gente divulga quando há necessidade para investigações. Doutor, um outro detalhe. A gente não tem nem como falar o tipo de vídeo que foi encontrado. Mas de todo o material, a gente está dizendo o que esse homem teria. No poderio dele. Silvia, as investigações, elas apontavam que esse homem estava recebendo, por parte de outra pessoa com o menor poder aquisitivo, uma série de pacotes de vídeos, de imagens, com teor pornográfico infantil. E ainda, esses dois homens, um estimulava o outro à prática de abuso contra crianças. Esse que foi preso hoje, ele pagava, fazia depósito de PIX e recarga de celular para estimular que essa outra pessoa abusasse, inclusive, do irmão de 10 anos de idade. Então, assim, era um material que ele recebia, só que como é uma pessoa bastante esclarecida... Ele cooptava esse tipo de gente para poder ter relação sexual com criança? Ele cooptava esse rapaz e estimulava ele em busca de pessoas jovens, de rapazes jovens. E, assim, pagava para ele, recarregava crédito e pedia para ele mandar os vídeos dele cometendo esse tipo de crime. Meu Deus do céu. Gente, a gente está entendendo aqui, esse homem era um aliciador, né? Além de um milionário, mas colocando aquele sinalzinho de igual ali que a gente tem na matemática, nada mais é que um aliciador de crianças e de adolescentes. Eu tenho um detalhe, ô doutor Daniel, que eu fiquei muito triste, que eu soube que uma das crianças às quais esse homem praticamente obrigava um rapaz a ter relação sexual de 10 anos de idade, que esse empresário milionário aqui do ramo de hotéis e de imobiliárias do estado de Goiás, um poder econômico absurdo, numa grana em cifras que eu falo para vocês, essa criança teria voltado tão transtornada para o Pará, que está fazendo tratamento psiquiátrico com medicamentos e chega a sofrer de esquizofrenia por conta dos maus tratos sexuais que sofreu. De fato, essa situação para uma criança é um trauma que, imagino, deva ser irreversível, né? De fato, e também é uma criança de outro estado. O fato de ele não ter, o senhor pode até me explicar, ele cometia os estupros, os abusos sexuais ou ele fazia tudo via imagem? A gente não tem nenhuma prova de que ele, no mundo físico, concretizou esses abusos, mas o fato é que ele estimulou abusos que foram cometidos, de fato, por exemplo, contra essa criança que era irmão desse homem que ele mantinha sempre contato, o que aconteceu. Agora, da parte do que foi preso hoje, a gente não tem prova de que ele chegou a abusar, até porque hoje, durante as buscas, havia ali a filha dele, de dois anos de idade, mas a gente não tem nenhum elemento para materializar essa situação. Eu não ia nem entrar nesse âmbito dessa filhinha de dois anos de idade, porque a própria polícia se prontificou a fazer a comunicação à mãe dessa criança, porque todo cuidado agora é pouco, né, gente? A gente está falando de um bebê que é, ali tem a guarda compartilhada entre mãe e pai e estava na mesma cama que o pai naquele exato momento. E ele estaria, inclusive, fazendo pesquisas na internet muito estranhas, né, nessa madrugada em que vocês chegaram, na manhãzinha que vocês chegaram, em que ele estava com a filha, né, doutor? É, não estava na mesma cama, estava no mesmo quarto, ela ali no colchão ao lado, mas essa noite ele passou, assim como os dias anteriores, é um consumidor ávido desse tipo de material. Ele se declara doente nesse sentido, diz que vai procurar um tratamento, mas o fato é que ele consumia diariamente muito material. Doutor, o que que diferencia? Muito material. O que que a polícia está fazendo? Porque eu tenho certeza, o senhor não tem filho ainda, né? Não, não. Não tem filho, mas o senhor conhece pessoas, tem muitos amigos, às vezes até sobrinhos na família do senhor. O que que a polícia civil está fazendo para incrementar esse indiciamento, para que o judiciário pegue isso com muito louvor e deixe esse homem preso? Olha, o que a gente faz é fazer um trabalho bastante minucioso, bem técnico, para que as provas falem por si, né? Ali a gente conta com pessoas bastante preparadas, a gente faz ele tudo dentro da lei, nossa ação hoje foi toda respaldada pelo Poder Judiciário, o cumprimento de mandado, a ordem, nos dois locais, então a gente fazendo tudo bem amarrado, com certeza a punição vai vir na medida correta. Nossa, eu espero por Deus, porque uma pessoa dessa não é nem doente, não, uma pessoa dessa é um risco eminente para a sociedade, para os nossos filhos. Eu coloco o meu filho nessa situação, coloco o filho de vocês que estão assistindo o Cidade Alerta Goiás nesse momento também em perigo, se um homem desse tão poderoso estiver solto. Doutor, boa sorte. Eu não duvido de jeito nenhum, tenho certeza que essa investigação vai ser muito bem concluída, viu? Deus abençoe o senhor. Amém. É isso, gente, muito difícil.